Diga o que você quer Preciso acreditar E se esquecer Dessa desilusões Não olhe pra trás Segurem minhas mãos Estamos perdendo tempo Por que você não vem E aprende comigo A estar nas velas E pro alto mar O veleiro tapajão Não tem limites Onde você quiser Eu posso te encontrar Se tem medo de afogar Te levo comigo no meu avião É chamado de jatinho da paixão Vamos acima das ruas Mas é preciso acreditar Mas é preciso acreditar